Aí falei, pô tá, vai lá, vai lá falar com a galera, cumprimentar, então ele se afastou E aí como ele ficou um pouquinho distante, que já era tipo uns 10, 15 metros assim de distância Aí eu não fiquei olhando tanto, falei, tá, minha outra vibe é ali Quando de repente ele vem na minha direção Quando ele vem na minha direção já começa o coração a acelerar E ele vem, 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 vem Naldo Vem, 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 vem Naldo Vem, 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 vem Naldo Vem, 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 vem Naldo F surveillance F главa Crise Brau não te conhece Crise Brau não te conhece Crise Raam� Ele se afastou, e aí como ele ficou um pouquinho distante, que já era tipo uns 10, 15 metros de distância, aí eu não fiquei olhando tanto, falei, tá? Minha outra vibe é ali. Quando de repente ele vem na minha direção. Quando ele vem na minha direção, já começa o coração a acelerar. Tal, ele vem, 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 na-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- Porra mano, tu é meu irmão, tu não vem falar comigo? Cris Brown não te conhece Porra mano, tu é meu irmão, tu não vem falar comigo?